Pô, não vai deixar o like? Não vai se inscrever aqui no canal? Esse corte é bem maroto, moleque, serelepe. E também, claro, tem entrevista completa no link aqui na descrição. E essa moral pra esse careca que vos fala? Eu vou pegar alguns pontos nessas Copas que você esteve. 86, você tava no estádio... Brasil e França, tava. Tava ali, então você participou daquela decisão dos pênaltis. Tava, tava. O que você sentiu na hora que a bola bate na trave e volta nas costas do Carlos? Aí você falou, já era, deu merda, fodeu. Olha, gente, aquilo foi um chuchu do ponto esquerdo que se chamava Beloni. Um francesinho, que entrou até no segundo tempo, ele não era titular, não. E eu joguei muito futebol. E eu só tinha assistido, até em pelada, só uma vez aquilo aconteceu. Uma vez. Só pra explicar pro pessoal, contextualizando. O cara bate o pênalti, o Carlos pula, a bola bate na trave e volta nas costas do Carlos e entra. E foi o único pênalti que o Carlos acertou o canto. Sim, sim, também, além disso. Quer dizer, cara, é tão... Sabe, você vê que os astros não estão favoráveis, né? Quando aquilo acontece, né? O Júlio César, que bate o pênalti dele na trave, ele em treino, ele não errava. Ele dava uma porrada e não errava. Eu acho que ali, naquela decisão, o culpado mesmo foi o Sócrates. O erro pior foi o do Sócrates. Uma paradinha, né, que ele dá. Ele não toma distância, bate fraco. E ele, pô, quando o Zico perdeu durante o jogo, você notou que o Bates não era muito de escolher canto, não. Ele ia na bola. Mais pra ir na bola do que escolher canto. E, pô, então, pô, você tem que dar no mínimo com uma certa força, né? Tanto que o Zico bate o dele e chuta forte. Na decisão do pênalti, né? E bate bem. O Sócrates bate de uma maneira displicente. Displicente. Bom, o Platini era uma época de cobertura de Copa e eu fazia o grupo da França. Que era a França, União Soviética, né? Antiga Rússia, Hungria e Canadá. Canadá que vai voltar agora pra uma Copa do Mundo desde aquela época pela primeira vez. Um time bom do Canadá, hein? É, agora, né? Muito bom agora. Muito bom, muito bom. Então, você via que a França estava com um time bom, era campeão europeu. Agora, você cobria, você chegava do lado do jogador. Cheguei a almoçar com o Platini. Era o dia de folga, o dia de folga dos jogadores franceses. Tinha um acordo com a imprensa toda pra ninguém gravar nada esse dia. Hoje é uma folga nossa. E eu tinha um jornalista francês que era amigo do Platini e que gostava muito de mim e me levou junto. Quer dizer, onde que você pode imaginar, por exemplo, você durante uma Copa do Mundo almoçar com o Messi, almoçar com o Cristiano Ronaldo? Não existe. Nesse jogo, o Platini, o pior pênalti do jogo, quem bate é o Platini. Alá Roberto Baggio, né? É, pior. É mais alto o pênalti dele do que o do Badi. Impressionante. Até sacaneia ele. Ele falou, ah, mas a gente ganhou. Ele jurava que iam ganhar a Copa ali, juravam. Passamos do Brasil. Era mais fácil pra eles. Acabaram rodando pra Alemanha. Pra Alemanha. Um frango do Bats. É, que podia ter frangado. Uma falta... O cara bate, ele abaixa assim pra pegar a bola, bate debaixo do braço dele. Aí no final de jogo, no último minuto, a gente faz em dois...